Música Olha nós aí, camada! Canal clandestino e tchereau! Tamo junto mais uma vez! 5 e 1 quebrado da manhã Hora exata do clan clan, como sempre, né? Temperatura 6 graus Tamo chegando aqui no depósito de Maidstone A última vez que eu vim aqui foi uns 6 anos 5 anos atrás 5 anos atrás Tem bastante tempo já que eu não vim aqui Era um lugarzinho ruim até pra manobrar, né? Pera aí, deixa eu só fazer a manobra aqui Já já eu te atendo Tem uma beijinha boa pra nós lá? Tem, né? Ah, tem as ruas de cá Eita! Tchuzinho vai vir abrir ali O portão Tchuzinho vai vir abrir ali 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 Tchuzinho vai vir aqui Tchuzinho vai vir aqui Tchuzinho vai vir aqui Ah, ele viu lá Que o portão de cá tá fechado Ele abriu a barreira, mas não Vamos ver Colocar do lado desse branco aí Vai tá tão difícil não, mas Vai tá tão difícil não, mas Vai tá tão difícil não, mas Vai tá tão difícil também Vai tá muito difícil Que o portão é só Que o portão é só Que o portão é só Hoje tá mais fácil Porque tem Tomar cuidado com essa Tem um piquete bem aqui assim Ele tem que ir colado lá Tá mais fácil porque não tem Outro trailer aqui do lado E a gente põe na primeira Opa Perfeito Vou sair de baixo Vou pegar aquela ali Essa primeira aqui deve estar vazia Tchau 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 Faz o check Controlou Tá engatado Bonitinho Vamos dar uma olhada lá Pra ver se está vazia mesmo Äsha Vamos lá Vamos lá. Pronto. Última controlada. Olha se está tudo funcionando. Hoje o seto está funcionando. A placa está aqui. Todas as luzes funcionando. Bora. O próximo que chegar vai pegar a B mais fodida ali. Porque para entrar aqui agora, que tem esse piquete aqui, para entrar lá fica complicado. O cara fechou o portão de novo. É isso aí. Olha o outro chegando aí. Pegamos um pouquinho antes dele. Ele vai pegar bem pior agora. Aí o pessoal pensa, né? Ah, e eu achando que o clandestino ia se ferrar ali agora na B e P.O. Foi hoje não, hein? Agora aqui vamos tocar lá para o pátio. A gente desengata essa aqui lá na rua, né? E vamos embora para casa. Vamos ver se eu consigo editar um ou dois vídeos aí hoje. Para colocar aí no final de semana. Sábado estamos na Itália mais uma vez. Acho que eu tenho um voo às... Uma hora da tarde, parece. Ainda chega lá às três e meia, por aí. Ainda tem alguns detalhezinhos para resolver ainda do Volvo, né? Do próximo. Do DGV, né? Vou falar assim. Esse aqui é o FCM. O outro é o DGV. A parte de taxa, seguro. Essas besteirinhas aí, né? Adicionar ele na licença. Tem toda essa... Essa parte burocrática aí para fazer ainda, né? O rapaz já confirmou já que tem uma rota, né? Vai encaixar mais uma rota para a gente. Então, esse daí é muito bom. Ainda bem, né? Rodovia M20. Ou de madrugada o trem é... Quando a gente começa é bom, né? De tardezinho assim, eu acho bom, né? Mas quando vai chegar nessas horas aqui, cinco horas, cinco e meia, cinco e uns quebrada ali, seis e uns quebrada, é pedreira, né? Vai dar um desânimo, né? Não dá nem vontade de conversar direito. Coloquei ele no computador ali para ver a média que ele está fazendo. Ele está fazendo nove... Nove ponto quatro milhas por galão. É, aí vai ver. Quanto que dá isso em quilômetro? Vamos ver se tem aqui. Nove ponto quatro. Tem que trocar lá e passar para quilômetro para ver, né? Distribuição, quilômetro, blá, 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 blá. Bateria está boa. Temperatura do óleo está boa. Temperatura da caixa de marcha está boa. Mecânico falou para mim controlar isso aqui direto, né? A pressão do turbo, se ele está enchendo direito. Não, né? Aqui também não. Tacógrafo também não. Tem que trocar a importação dele aqui e colocar em quilômetro. Bom, vamos lá. Vamos lá desengatar essa daqui para a gente encerrar o dia.